E aí, pessoal do YouTube, canal Terra, Céu e Mar, aqui em São Sebastião do Paraíso, sul de Minas Gerais. Estou aqui na Praça Matriz, bem em frente à igreja. Vou mostrar para vocês umas imagens da igreja aqui, da praça. Agora quase meio dia e meia já. São Sebastião do Paraíso já tem 199 anos. Foi fundado em 25 de outubro de 1821 e se emancipou em 13 de setembro de 1870, já há 150 anos de emancipação. Tem um Cristo no alto aqui da igreja. Essa aqui é a igreja de São Sebastião, padroeiro aqui da cidade. Tem um coreto aqui atrás também, ó, monumento. Aqui é São Sebastião do Paraíso, tem pouco mais de 71 mil habitantes. E quem nasce aqui é considerado paraisense. Tá aí a igreja matriz. Vamos pegar umas imagens lá de dentro da igreja. Aqui é aí. Amém. Amém. Aqui tem uma placa da praça. Construção e reinauguração aqui em 1991 foi reformada. O Coreto já antigo, né? A cidade também é conhecida como Paraíso ou Cidade dos Ipês. Tem outros nomes aqui também que conhecem São Sebastião do Paraíso. Aqui em frente é um comércio, né? É bem movimentado aqui essa rua. E é isso aí, pessoal. Bem tranquilo aqui. Aqui tem uma escultura mamãe amamentando. Acho que não tem nenhuma informação aqui. Não. Só quem é de São Sebastião vai saber dizer. De quando que é. vocês conhecem São Sebastião do Paraíso? Deixe seu like. Se inscreva. Deixe seu comentário aí sobre a cidade, sobre essa praça, a igreja. canal Terra, Céu e Maia. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.